Você sente que nada mais adianta para ajudar seu cão a ficar sozinho sem sofrer? E que ficar fora de casa por mais tempo sem se estressar é um sonho distante? Para te ajudar, nós criamos um guia prático para deixar seu cão sozinho em casa. Um passo a passo para treinar seu cão. Atividades e checklists fáceis de adequar na sua rotina para nunca mais ficar preocupada. Com o guia, você vai receber um plano completo com 10 etapas de treino e 20 exercícios práticos, 10 checklists para conferir se está no caminho certo, uma videoaula ensinando a treinar, suporte dos especialistas para tirar dúvidas, um manual técnico de treino para contar segredos que fazem toda a diferença no treinamento de cães. Quer garantir o seu agora mesmo? Aperte no botão abaixo e tenha acesso a essa oferta. Tá, eu sei o que você passa. Você procura ajuda, segue dicas, até tenta deixar petiscos e brinquedos, mas quando seu cão percebe que você vai sair, nada parece funcionar para confortá-lo. Também há a preocupação ao abrir a porta voltando para casa. Bagunça, destruição, sujeira pela casa. E acredite, não adianta dar bronca, isso pode até piorar o problema. Assim como está acontecendo com você, já ajudamos centenas de pessoas que estavam passando por isso. Somos a Thaís e o Guilherme, cofundadores da Poraca A. Juntos, já treinamos mais de mil cães e ajudamos suas famílias com estratégias para melhorar o comportamento e a convivência com eles. E olha, mesmo com esse conhecimento, nós também sofremos por adequar o treinamento do cachorro em uma rotina cheia de outros compromissos importantes. Até tínhamos boas ideias do que fazer, mas na hora de ajudar o tutor a colocar em prática, melhorava no começo e depois ficava difícil evoluir. O pior é que nos sentíamos frustrados com isso e até nos questionávamos se era realmente possível vencer a ansiedade de separação para sempre. Chegamos a achar que era realmente necessário gastar muito dinheiro contratando inúmeras aulas de adestramento por meses. Se você já tentou de tudo e até desistiu, saiba que a culpa não é sua. Não sei se você já sabe, mas 3 em cada 4 cães podem apresentar algum sintoma de ansiedade. São dados de uma pesquisa feita por cientistas de comportamento animal da Universidade de Helsinki, na Finlândia. Um agravante é que hoje em dia, nós e nossos cães convivemos tão próximos que essa ansiedade acaba sendo reforçada. E aí mora o grande erro de outros métodos de treino que sugerem melhorar a ansiedade de separação. A maior parte do tutor ou adestrador participando ativamente do processo, dedicando horas por semana de atenção exclusiva interagindo com o cão. Com a falta de soluções e praticidade, começamos a nos questionar. Como preparar um cão para ficar sozinho se as pessoas estão sempre presentes? Não faz sentido, né? O que mudou nossos resultados foi criar nosso próprio programa de treinamento onde ensinamos o autotreino para o cão. Para ele se treinar sozinho, enquanto evoluímos a separação aos poucos, por etapas. Antes dele aprender a ficar sozinho sem você, ele primeiro vai aprender a ser independente, mesmo que você esteja em casa. Autotreino são atividades e exercícios onde o tutor sai de cena e participa mais como observador do que adestrador. Um jeito do cão se treinar sozinho enquanto você fica livre para as outras atividades da sua rotina. Esse mesmo conceito também tem nos ajudado a treinar cães, até com outros problemas de comportamento, como a reatividade. Ver os cães tranquilos é tão valioso para nós que simplesmente não podíamos ficar com esses segredos guardados. Precisávamos ajudar o máximo de pessoas a terem esses mesmos resultados que tivemos. A verdade é que se você tem um roteiro para seguir, um plano de treino fácil de aplicar, você vai resolver os problemas de separação de uma vez por todas. Foi por isso que criamos o guia Cão Sozinho Sem Sofrimento. Um passo a passo de treino para você ajudar o seu cão a ser mais independente e nunca mais ficar preocupada quando estiver longe. E tudo isso de maneira simples e prática. Nosso método de autotreino alivia sua cobrança e obrigação de treinar todo dia. Permite fazer os exercícios durante sua rotina e dá cada vez menos trabalho conforme o treinamento evolui. Gostou? Então, está tudo aqui que você vai levar se garantir o seu guia. 10 etapas para sair do zero e alcançar a independência do seu cão. 10 checklists para conferir se não esqueceu de nada. Suporte dos especialistas para tirar dúvida durante todo o processo. E mais, um bônus que preparamos para você. Nosso manual de treino. Construindo o sucesso. Onde contamos segredos dos treinamentos de cães. Separadamente, sabemos que sairia um valor muito alto. Mas, resolvemos fazer essa oferta especial para você que decidir começar hoje mesmo a ajudar o seu cão a ficar sozinho em casa. Aperte no botão abaixo e garanta já o seu. E mais, resolvemos te dar uma super garantia. Se você tiver acesso ao nosso material, ver tudo o que preparamos e conhecer o que precisa ser feito. E em até 7 dias, achar que esse produto não é para você, te devolvemos 100% do seu dinheiro. Sem problemas. Simples assim. Está esperando o que para garantir o seu guia? Aperte no botão abaixo e garanta agora mesmo a sua tranquilidade. Aperte no botão abaixo e garanta agora mesmo a sua limpa 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 abaixo.